Pessoal, estamos aqui de volta para mais um Gameplay, na plataforma do MTG Arena, estamos contra o show e o tricampeão, sim, tricampeão da Copa Arroz em 4 etapas, em 4 competições ele ganhou 3, é o tricampeão, essa mão estava boa e eu kipei, e ele está com um deck de mau caráter, vocês estão vendo aí, quem está assistindo no YouTube está vendo que ele está com um deck de mau caráter, está com um Bunch, sim, um Bunch, um deck de altamente mau caráter e uma super bad match para o nosso deck, porque tem muita remoção global e tem remoção pontual também, vamos lá, eu baixei uma montanha e bati, e ele ainda teve a vantagem de começar, e ele está rampando, já está com 3 Lendes ali no campo de batalha em 4º turno, se ele tiver um Shatter in the Sky, já pode dar um Shatter in the Sky, bem que eu acho pouco provável dar um Shatter in the Sky, porque não tem muita ameaça para ele ainda na mesa, eu vou causar mais 3 de dano nele, ele vai a 16 de vida, eu vou baixar mais uma Lend, e vou castar o Lighting Up, eu tinha me esquecido de baixar Lend, como noob que eu sou, vamos lá, eu comprei duas cartas aí, só uma é boa para entrar no próximo turno que é o Anax, e ele deu mais uma rampadinha, eu vou entrar claro com o Anax, porque ele pode ter global no próximo turno, e eu realmente não conheço tão bem esse deck dele, o deck dele, para saber o que ele poderia fazer, mas ele deve ter Brazen Borrow, eu acho que tem Brazen Borrow, pode voltar uma carta para minha mão, e como ele tem branco e como ele tem azul, ele deve ter Teferinho, né, deve ter a Crysis, tem Nissa, isso aí, certeza tem Nissa, e tem as globais, né, a Shatter in the Sky ele tem com certeza, se ele der uma Shatter in the Sky agora, mas não, ele deu a Nissa, baixou a Nissa, vamos lá, às vezes uma fichinha virar, eu estou com o Embercleave na mão e tenho como castar Embercleave, e como ele não está com o Teferinho, né, lembrando que, para quem não me conhece, eu sempre me confundo com as habilidades estáticas do Teferinho, então só avisando, se ele entrar no Teferinho, eu vou atacar e tentar castar um Embercleave, fazer uma mágica instantânea, no ataque, ou seja, numa fase que não é pré e pós combate, sim, eu vou fazer isso, pode ter certeza disso, eu vou me esquecer que os feitiços dele viram instantâneo, sim, eu vou me esquecer, não esqueça disso, só para avisar, para você não cuidar, porque eu sempre me esqueço, é o velho e bonobis, aqui eu vou fazer isso, não tenho muita dúvida no que fazer, eu poderia fazer o que? Tentar matar, eu acho que eu vou fazer isso, não, eu vou bater nele com o Ana, é, não é, agora o Anax vai, peraí, é exatamente o que eu vou fazer, eu fiquei na dúvida, é, eu achei melhor exatamente castar no Cavaleiro, porque mesmo o Cavaleiro morrendo, eu ia conseguir matar a Anissa dele, e matar o, o, além de dele que virou o bicho, então eu preferi fazer isso, mesmo perdendo o meu Cavaleirozinho, e o que ele faz? Baixa outra Anissa, o bicho além de jogar muito, tem o que? Sorte, que é algo que eu não tenho, então vamos lá, o jogo está se complicando, mas a gente está com o Imber Cleave, vai castar no Anax, óbvio, vai, que pau o Anax nela, e aqui, eu devo bater na Anissa de novo, acho que não tem muito o que pensar não, né, não, eu resolvi bater nele, é, exatamente, porque eu estava com o Ring Rock na mão, não estava nem vendo o Ring Rock na mão, agora que eu vi, que aí eu vou poder crescer o nosso Anax, e ele vai bater bonito, vai bater gostoso, e vai causar muito dano nele, e ele foi a 3 de vida, e eu ainda tenho como castar o Light Nap, e eu com minha velha e boa sorte, comprei duas Lens com o Iluminal Palco, óbvio, mas ele só está com 3 de vida, aí ele pode ter o Shattered Sky, sim, pode ter o Shattered Sky, não, não, ele tinha um Tami, que é uma carta muito foda nesse deck, essa Tami é muito foda nesse deck, aí ele vai buscar a Shattered Sky, vai buscar, e ele pode trazer também alguma coisa do cemitério, mas na realidade, o que faz mais sentido agora, é ele tentar buscar uma remoção, né, vamos ver o que ele vai buscar, eu acho que o Shattered Sky, sim, deve ser, Shattered Sky que ele está buscando, para remover o Melnax, que ele não tinha, aí você, ah, mas ele teve azar aí, mas teve azar, botou duas nisso aí, uma Tami não é azar, e eu ainda fiquei meio fludado, ó, essa partida já era para ter acabado, esse game já era para ter acabado, a gente já está no game 2, vamos lá, ele gerou mais uma, fez uma Lendzinha virar de novo, mas, uma criatura, bateu 3, e eu já estou com uns de vida, mas, só isso não é suficiente para ele me parar, diga-se passagem, só isso não é suficiente para ele me passar, parar, e ele baixou uma Crys, ganhou 2 de vida, mas, isso aí também não é suficiente para me parar, não, e, por isso, ele concedeu, eu ganhei o G1 do tricampeão, da Copa Arroz, vamos, então, para o nosso sideboard, aqui é aquela velha dúvida, eu vou entrar com dois team bouts, duas friends, duas friends, para quando o jogo se arrastar mais, eu ter como comprar a carta, entrei com dois team bouts, para ele não ganhar a vida com a Crysis, entrei com três Lava Core, exatamente, quando ele fizer uma Lend, por exemplo, uma Crysis até 4, quando ele fizer uma Lend virar bicho, eu matar essa Lend também, para poder bater, basicamente é isso, eu acho que eu vou entrar com uns Berserker também, uns Amox, eu não me lembro se eu entrei, tira o Runway, porque ele deve ter Brazen Borrow, ou ele também tem Shattered Sky, ele vai crescendo, e aí mata todas as minhas criaturas, e aí eu acho que a Shattered Sky não fica tão boa, tirei Scorch Spider, eu estava esperando que ele viesse também, detalhe, eu estava estudando o jogo dele, a final da 4ª Copa Royce, ele estava jogando de Tempo Adventures, ele é capaz de vir com Tempo Adventures, ainda não está desatualizado esse deck, mas não, ele pegou e mudou para o Bant, ou Bant, Bant, ou Bant, eu vou chamar a pronúncia Bant mesmo, a brasileirana, mas a pronúncia correta parece que é Bant, aí eu estou na dúvida, o que eu faço, o que eu não faço, se eu faço isso, mantenho ou não, vou deixar isso mesmo, do jeito que está, eu fiquei pensando em trazer o Amox, aí não, trouxe o Amox, vamos ver como é que vai, ele está começando agora, ele já tinha começado no G1, G2 ele está começando de novo, a mão está boa, não tem como não equipar essa mão, apesar de, é, exatamente, aqui não tem como nem pensar em não equipar, agora eu estou precisando de um Allende, estou precisando de um Allende, de que se passar, estou precisando de um Allende, espero que o Arena não me arene, olha lá, ele baixou um Allende, pagou dois de vida, castou um Growth Spire, deu uma rampada, achou alguma coisa boa, deixou no topo, estou baixando a segunda Allende, vou bater com o meu Robberzinho, infelizmente ele não está roubando nada agora, e o Anax, se eu não comprar a terceira Allende, já está dando uma grande vantagem para ele, eu preciso comprar a terceira Allende, para baixar o Anax, porque se ele comprar a Shatter the Sky, ele já pode dar a Shatter the Sky, no próximo turno, por isso eu preciso comprar a Allende, se eu não comprar, já vai uma exclamação Arena aí, já vai uma exclamação, já vou avisando, vai exclamação Arena aí no chat, porque não pode Arena, não pode Arena, o deck tem 22 Lendes, olha o que eu compro, eu compro um Torbrando, não, vai ser exclamação aqui, exclamação Arena, Arena me atrapalhando aqui na partida, aí eu bato bonito, bato gostoso, mas posso tomar um Shatter the Sky agora, e ficar fedido, fedido, não, ele não deu o Shatter the Sky, mas ele ganhou 4 de vida, não, ele não ganhou 4 de vida, que é isso, por que ele não ganha, ele colocou a criatura para blocar, ele preferiu isso, eu vou dar um Lava Coil, ele não tem a Nula, não, mas ele tem um Edra e Ghost, filho da, af Maria, me quebrou, me quebrou total, isso aí, eu vou bater, ou não, agora eu fiquei na dúvida, isso aí foi um negócio que me traumatizou, é assim, eu vou bater, se ele blocar, eu aumento aqui, a criatura com o Ring Rock, por que que eu não aumentei, eu não vi isso, ah não, eu estava full Tepede, exatamente, eu não tinha a terceira Land, eu estava full Tepede, eu não podia usar o Ring Rock, meu Deus, e ele já deve estar ficando com carta suficiente no cemitério, para voltar um dos, dos Uro dele, finalmente comprei a terceira Land, finalmente, vou tentar matar, e dessa vez deu certo, ele só está com duas cartas na mão, vou dar o Ring Rock, aí você pode dizer, ah Adriano, tu era para ter trato com Anax, mas eu queria bater logo, eu queria tentar fazer o máximo de dano, causar o máximo de dano possível, ele já vai a 4 de vida, sim pessoal, 4 de vida, ele ainda não está conseguindo castar o Edra Gush, mas ele deu a maldita Shatter the Sky, maldita Shatter the Sky, agora eu vou entrar com o Torbran, porque eu com o gigante apenas, com o gigante apenas, eu posso causar 4 de dano, mas eu acho que ele já tem carta, para entrar o Uro, e eu acho que é isso que ele vai fazer, a princípio não, a não ser que ele exilie outro Uro, ele pode entrar com o Crysis, não, o Tamiro, e agora ele vai buscar uma remoção, ele vai buscar uma remoção, para o meu Torbran, vamos lá, ver se ele dá a sorte, dá a sorte, do campeão, a sorte, e ele buscou um Shatter the Sky, ai, 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 sem comentários, né pessoal, vamos lá, agora eu acho que ele já tem carta suficiente, para entrar um Uro, ai, eu fiquei pensando, o que eu faço, o que eu faço, e eu achei melhor fazer isso, causar 2 de dano, na Tamiro, ai, não, eu disse, não, na Tamiro não, vou causar logo nele, porque, ai, ele vai ficar quase morto, mas eu acho que poderia ter sido melhor, jogar na Tamiro mesmo, essa Tamiro, tem muito valor, né, meu Deus, que praga, e agora ele entrando, de novo, vai caçar remoção, já encontrou uma, e agora o que ele encontra, 2 Devote the Kree, putz grila, vai ter sorte assim, na casa do caralho, Shorio, af, não é à toa, que o cara é campeão, né, o cara joga bem, sim, joga bem, eu não, eu jogo mal, e o cara ainda tem uma sorte dessa, ele até falou, que depois do jogo, é, mas eu tive azar ali, que a minha, Tamiro fez não sei o que, no G1, não tinha hora pra ele ter corrido, era mais cedo até, se tudo tivesse dado certo pra mim, não deu, e ai, demorou mais a morrer, meu Deus, entrou o primeiro, o Uru, já ganhou 3 de vida, já foi a 5 de vida, ele tava com 2 de vida, né, e eu acho que ele já tem como entrar outro, e ai eu entro o Bone Crush, adianta, não adianta de muita coisa não, eu vou entrar também o Ring Rock, ele tá com a porcaria do Devote the Kree ali, e pode remover um dos dois, provavelmente, quem é o Bone Crush, porque o Bone Crush é maior, se eu equipar com o Ember Cleave ele, ele bate bonito, bate gostoso, ele passa até por cima do Uru, mas morre também, diga-se passagem, mas passa por cima do Uru, e mata um, e ele comprou mais uma carta, que eu não sei o que é, baixa mais uma Lend, e bate com o Uru, e ganha mais 3 de vida, e causa 6 de dano, e eu não vou blocar, não vou blocar, se eu blocar, se eu perdi uma criatura, e com a remoção que ele tem na mão, ele tiraria a última criatura, e aí eu não teria mais o que fazer, nada, e ele tá com muita Lend, muita Lend, pra fazer o que ele quiser, se ele comprar uma Crysis, ele ganha muita vida, compra muita carta, lá vai a Thamiel gerar valor, de novo, e ele não encontrou a Crysis, foi exatamente o que eu pensei, ele ia atrás de uma Crysis, pra poder gerar muito valor, e também encher o cemitério, se ele não achasse, ele não tem essa vantagem, é uma coisa que deu errado, não achou a Crysis, compensação, encher o cemitério, encher o cemitério, volta o outro Uru, então, dá errado uma coisa, dá certo outra, e ele encontrou uma coisa boa, com o, a vidência ali, do Devolt, e deixou lá no topo, e eu tô praticamente morto, né, porque ele já tá com, aqui eu acho que eu já posso conceder, que ele vai voltar a Uru, vai ganhar mais 3 de vida, tá com esses dois bichão aí, eu entrar com o Anax, não vai fazer muita diferença, pode ser que eu entre com o Anax agora, e esperem entrar uma Brasolâmina, no próximo turno, se entrar uma Brasolâmina, ainda poderia ter uma mínima chance, mas a chance é tão pequena, que eu acho que não vale nem a pena, aqui, eu resolvi logo conceder, até porque se eu fosse bater, ele blocava com a Night, depois voltava, então eu resolvi conceder logo, e ir pro G3, que eu acho que ali não tinha mais volta não, principalmente com o Uru batendo 6, ele já ia conseguir entrar o outro Uru no próximo turno, eu achei, aí dessa vez eu achei, ah, vale a pena entrar com o Bezzeck, porque por causa, caso eu castasse ele, a única coisa que poderia atrapalhar, seria um bloco de uma Crysis, um bloco de uma Cavaleira daquela, porque o Devolt de Kree, não ia conseguir lidar com ele, eu poderia equipar ele, nem o Teferinho, que ele deve ter também no deck, que ele provavelmente tem, apesar dele não ter comprado o Teferinho, nem no G1, nem no G2, lembrando sim, que eu sempre me esqueço, das habilidades estáticas do Teferinho, aquela de, que ele faz a nossa mágica instantânea, virar feitiço, eu penso que ainda está instantânea, e eu esqueço que a mágica, o feitiço dele vira instantânea, lembrando isso, isso é importante, vocês vão saber por que daqui a pouco, eu sempre me esqueço, pessoal, é impressionante, eu digo, não, não vou esquecer dessa vez, aí eu vou jogar e me esqueço, é impressionante, assim como eu nunca lembro, qual é o nome da, da combinação de preto com branco, mas eu treinei tanto isso, que eu até agora estou lembrando, que é o Osov, mas normalmente eu esqueço, eu estou lembrado agora, daqui a meia hora eu me esqueço, que é o Osov, vamos lá, ele está rampando loucamente, aí né, eu no primeiro turno não fiz nada, no segundo turno baixei, o Besex vão dar massa, mas lá no próximo turno, ele já pode, estou causando 3 de ele, ele já está indo a 15 de vida, ele já pode baixar uma land, dar um Shatter Deskai, e limpar tudo, não, ele baixou o Teferinho, Teferinho, pessoal, está vendo, Teferinho, quer dizer, se eu, se eu tiver a chance de castar em Backleave, no ataque, eu vou tentar castar, só que, o Teferinho está lá, então você já sabe o que vai acontecer, né, você já sabe, baixar o Robin, tentar, bater o Teferinho dele, quer me livrar desse Teferinho, maldito, eu odeio Teferinho, por isso que eu não penso nem muito, é Teferinho, é no Teferinho, é, a dano é no Teferinho, e ele ficou com medo de blocar com o macaquinho, porque eu poderia ter um, um Rimrock, e acrescer a criatura e matar, né, e ele baixa o que? É uma Nissa, olha aí, é Teferinho, é Nissa, já está gerando muito valor, valor, vamos lá, e eu estou zicado, né, de que se passagem, era para estar com a quarta land aí no campo de batalha, e poder agora equipar em Backleave, ou era para estar com o Anax, e baixar o Anax, caso ele desse ao global, mas não, 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 nada dá certo, vou bater com tudo ali na Nissa, porque a Nissa eu tenho que matar o mais rápido possível, ele vai blocar, não tenho dúvida que ele vai blocar, e ele bloca os dois, eu vou pelo menos matar uma land dessa aí, né, e matar o macaquinho aliás, exatamente, matar o macaquinho, agora ele pode dar um enxateria desse cara, e limpar a mesa, já que eu não tenho Anax, sim, ele pode fazer isso, ninguém comentou nada, então pronto, muito bom, eu estou tão concentrado aqui na partida, essa partida eu estou gravando para o YouTube pessoal, sim, eu estou usando a live para gravar para o YouTube, esse jogo aqui deve ir o sábado ou domingo, provavelmente domingo, porque, e aí ele comprou o Devil to Decree, claro, ele tinha que comprar, baixou o Tamiu, claro, ele tinha que baixar o Tamiu, ele deve estar com o Crys na mão também, o negócio está bom demais, né, então eu só estou com uma criaturinha no Cão de Batalha, ele vai fazer de novo um Além de Virar a Criatura, eu não tenho como castar em Bercliffe, ele procurou o Shatter of the Sky, e achou o Shatter of the Sky, maldito, meu Deus, ele resolveu crescer a Nissa, por quê? Porque ele não queria perder a Nissa com o Shatter of the Sky, aí eu vou dar 3 nele, mas você sabendo que ele vai dar um Shatter of the Sky na volta, e só depois é que ele vai castar, fazer um Além de Virar a Criatura novamente, e aqui, o que é que eu fiquei pensando, não vale a pena baixar o Fervente, não vale a pena baixar o Fervente, e lembrando que se ele baixar um Teferinho, eu vou jurar que eu vou poder fazer alguma coisa, e ele voltou um Teferinho com a habilidade da Tamiu, de tirar as coisas do cemitério e voltar para a mão, e ele agora transformou o Shatter of the Sky dele em mágica instantânea, mas quem disse que eu estou lembrando disso? Não, não estou. aqui na volta, o que é que eu posso fazer? Matar com a Avacoyle, essa Land, tenta entrar com um Cavaleiro, como é que tu vai entrar com um Cavaleiro? Ele já gerou um Branco ali, eu disse, não, o que é isso? Para que que ele fez isso? Eu fiquei pensando, não faz sentido isso, não faz, olha aí o Shatter of the Sky, vindo, como é que não vem? Como é que vem? Puts, grila, exatamente, pessoal, eu me esqueci totalmente, que aquilo, aquele maldito Shatter of the Sky, é feitiço, eu vou bater aqui, não tem problema nenhum, feitiçozão do caralho, e ele está quase conseguindo fazer, os terrenos dele virarem destrutivos, com o ult da Anissa dele, e ele baixou uma Cavaleira, e provavelmente agora ele vai ganhar vida, não, ele prefere deixar a Cavaleira batendo forte, batendo bonito, batendo gostoso, ou seja, agora ele já está pensando em finalizar a partida, já está pensando nisso, e eu estou zicado, diga-se passagem, como se não bastasse tudo, ele está comprando tudo, eu estou zicado, e a Thamiel dele, fazendo aquele velho trabalho sujo, ele procurando um Eder Gertz, para me dar uma atrasada, essa partida basicamente está perdida, porque vocês estão vendo, que eu estou cheio de cartas de custo alto, aqui, eu posso matar, essa Land, mas não vai fazer muita diferença, eu posso deixar, eu concedi, porque eu vi que não tinha mais jeito, eu já estava com pouca vida, e eu estou dando o good game, espero que vocês tenham gostado, dessa partida, aqui, e vamos depois mostrar, o nosso segundo jogo, nessa, nessa Copa Arroz, e é isso aí, valeu, até a próxima, e fui!